Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 22 de julho de 2023, 15ª semana do tempo comum, festa, Santa Maria Madalena, sábado, primeira leitura, leitura do livro do Cântico dos Cânticos. Eis o que diz a noiva, em meu leito, durante a noite, busquei o amor de minha vida, procurei-o, e não o encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças, o amor de minha vida, procurei-o, e não o encontrei. Encontraram meus guardas que faziam a ronda pela cidade. Vistes porventura o amor de minha vida? E logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial A minha alma tem sede de vós, Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus. Desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida e por isso meus lábios vos louvam. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa, cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, Senhor. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus, de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse, Maria. Ela voltou-se e exclamou, em hebraico, raboni, que quer dizer, mestre. Jesus disse, não me segures. Ainda não subi para junto de meu pai. Mas vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.